A Polícia Civil do Maranhão, através da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, juntamente com o delegado Serza Ferro, apreendeu nessa última quarta-feira o restante da carga roubada de ferro na BR-135, no último dia 29 de janeiro, entre as cidades de Dom Pedro e Presidente Dutra, no interior do Maranhão. Foi uma operação realizada pela Polícia Civil, estamos hoje completando quase 10 dias de operação de diligências, no sentido de elucidar esse fato na sua inteireza, esclarecer a participação de cada um dos envolvidos, assim como as pessoas que compraram a carga. É importante dizer que na data de ontem foi recuperada toda a carga, o restante da carga, a gente já havia recuperado parte da carga, e ontem recuperamos o restante, assim toda a carga foi recuperada com sucesso. Nossa equipe acompanhou a apreensão da carga. Todo o material estava guardado na residência do homem identificado como João Paulo Pereira da Costa. A carga que pertence à empresa Corte Aço de Teresina Piauí foi encontrada escondida numa residência localizada no loteamento Tarumã, em Presidente Dutra. Segundo a polícia, ele não estava no local no momento da apreensão da mercadoria. A gente tem a participação das pessoas que praticaram o roubo, o roubo majorário, que renderam o motorista do caminhão, que mantiveram o motorista do caminhão na mala do carro por duas horas, enquanto descarregavam a carga aqui no lixão de Presidente Dutra. E tivemos também, e esclarecemos a participação das pessoas que compraram a mercadoria. Esses responderão pelo crime de receptação. Já os que praticaram o crime de roubo, eles irão responder pelo crime de associação criminosa e de roubo majorado. Então participaram do crime de roubo, do roubo e de associação criminosa, os indivíduos conhecidos como Raí Vieira, Adriano de Miranda Tizil, Tizil inclusive foi um que a gente prendeu pelo mesmo crime em 2017, foi condenado a uma pena de nove anos de prisão, e encontrava no regime de semi-liberdade aí. Diego da Conceição, também conhecido como Gordinho, esse também a gente conseguiu efetuar a prisão, se encontra preso, participou do roubo, inclusive é réu confesso. Eliesio da Silva participou também do crime de roubo, esse se encontra-se foragido, mas com a prisão preventiva já decretada. E Cícero Gabriel, Negotunga, conhecido aqui na região como Negotunga, esse também teve a prisão preventiva decretada, mas encontra-se foragido. Na data de... estamos realizando várias diligências no sentido de capturá-los, e iremos capturá-los, aí é questão só de tempo, para que tenhamos conhecimento dos seus respectivos paradeiros. Já o indivíduo conhecido ontem, foi encontrado o restante da carga, como eu disse, lá na casa do indivíduo conhecido como João Paulo Pereira, ali no loteamento Tarumã. Durante o seu interrogatório hoje, ele disse que tinha comprado essa mercadoria pelo valor de 20 mil reais do indivíduo conhecido como Negotunga e Diego, e que o acordo entre eles, de parte dessa mercadoria, seria... ele só iria pagar a mercadoria deles quando conseguisse vender a mercadoria. Ele confessou a prática do crime, disse que não participou do crime de roubo, mas que realmente sabia da origem lista da mercadoria. ele foi indiciado, está sendo indiciado, vai responder pelo crime de receptação, como manda o código. Segundo a polícia, a carga recuperada está avaliada em torno de 60 mil reais. Toda a mercadoria foi recuperada, como já disse, e estava avaliada em 60 mil reais, mercadoria de ferro, de treliças, vergalhões e colunas, colunas de ferro. Então, com isso aí, com essa... com essa diligência de ontem, onde encontramos o restante da mercadoria, estudamos todo o fato em si, como disse, todos os responsáveis, todas as pessoas participarem de alguma maneira para esse crime, só falta realizar a prisão de algumas pessoas, mas que já estamos realizando diligência nesse sentido. Ok? Obrigado.